Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar a você a criar um canal dark de antes e depois de famosos. É um canal bem simples de fazer, eu garanto que você vai aprender a fazer esse tipo de canal através desse vídeo. Eu já peço que assista até o final, que eu tenho certeza absoluta que você vai criar seus canais darks aí no YouTube e você vai ter sua independência financeira através do YouTube. Ok pessoal? Então já peço a vocês também que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Bem, eu vim no YouTube e pesquisei por antes e depois de famosos e encontrei esse canal aqui, A Face do Tempo. Esse canal tem um ano, faz um ano que o dono do canal criou esse canal e eu vejo aqui que ele não postou vídeos com frequência, ele postou vídeos com pouca frequência. Por esse motivo ele tem apenas 12 mil, vai fazer 13 mil inscritos. Se ele tivesse postado com frequência, teria muito mais inscritos aqui no canal dele. Mas esse tipo de canal, ele pega muitas visualizações. Para você ter uma ideia, esse vídeo aqui tem 565 mil visualizações há 4 meses atrás. Esse 388 mil visualizações. Então ele pega bastante visualizações. É um canal simples de fazer, principalmente para você que está começando a criar seus canais dark. É interessante você começar com um canal mais fácil, para que você não tenha muita dificuldade. Se você tem pouco tempo, esse tipo de canal também é bom. Porque esse canal não dá muito trabalho para fazer, para criar esses vídeos. Eu vou já mostrar a você. Fica até o final que eu vou mostrar como criar os vídeos aqui na prática. Ok? Eu abri um vídeo aqui só para mostrar a você como é que funciona esse tipo de canal. Olha. E esse canal é monetizado, certo pessoal? Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, veremos como está atualmente o elenco da novela A Feia Mais Bela. Essa pessoa aqui, a dona do canal, ela faz uma introdução sobre o canal, sobre o vídeo. E daí, mais na frente aqui, você vai ver que ela deixa só o slide rolando. Com a música de fundo, depois não fala mais nada. E aqui o que ela faz? Ela coloca a idade da pessoa, do ator e o ano que ele tinha essa idade. Depois, aqui no meio, ela coloca o nome do ator e o nome do personagem dele. Aqui, do outro lado, ele coloca a idade e o ano atual. Que é o ano atual, né? No caso aqui, esse vídeo se refere a 2022. No seu caso, você vai fazer em 2023. Certo pessoal? É dessa forma que você vai fazer. Agora, eu quero aconselhar você o seguinte. Ela só fez a introdução do vídeo e depois não falou mais nada, colocou só o slide. Para você que está começando o seu canal, antes dele ser monetizado, eu aconselho que você fale isso aqui também. O ano, a idade da pessoa, 37 anos. O ano aqui, 2006. O nome do ator, o nome do personagem e depois a idade atual dele. Certo pessoal? Isso vai facilitar muito para que seu canal seja monetizado. É importante você fazer isso. Depois que seu canal for monetizado, você faz como ela fez aqui. Só coloca a introdução, fala a introdução e depois deixa o slide com a música de fundo rolando aqui. Certo pessoal? Eu aconselho que você faça isso por experiência própria. Ok? Então, só para você ter uma ideia, esse canal, né? Vou mostrar aqui para vocês. Esse canal, ele ganha em torno de 287 dólares a 4.600 dólares. Isso aqui é uma estimativa pessoal. Ele tem mais de 1 milhão de visualizações por mês para você ver como é que é esse tipo de canal. Olha, como tem muita procura. Esse último vídeo que a pessoa postou aqui, olha, foi há duas semanas. Faz duas semanas que ela não posta. E mesmo assim, o canal continua tendo muitas visualizações. E teve um aumento de visualizações de mais de 410%. Então, é um tipo de canal que vale a pena você criar esse canal. Se você postar com frequência, o canal vai crescer muito rápido. Ok pessoal? Muito rápido mesmo. Então, vamos supor que ele não ganhe nem 287 dólares. Mas eu tenho certeza que ele também não ganha 4.600 dólares. Isso porque o CPM desse canal é um pouco mais baixo. Mas vamos supor que ele ganhe 1.000 dólares. Estou colocando bem por baixo mesmo. 1.000 dólares, olha. Vamos converter aqui. 1.000 dólares é o mesmo que 5.150 reais. E aí, para você estar bom, 5.150 reais por mês com um canal Dark, sabendo que você pode multiplicar esses valores se você criar outros canais. Imagina você com 4 canais desses aqui. Certo? 4 canais desses aqui. Imagina aí. Olha o valor que você vai ganhar por mês. É um valor muito bom, pessoal. Vale muito a pena investir em canal Dark. Ok? Então, esse é o valor que você pode ganhar por mês. Certo? Com esse tipo de canal. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que você cria esse tipo de canal. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no Google e pesquisar por antes e depois, por antes e depois de famosos. Vamos criar vídeos de antes e depois de famosos. Pode ser de cantores, pode ser de atores, pode ser de pessoas do cinema. Certo, pessoal? Você pode criar antes e depois de vários famosos. Pode ser de jogadores de futebol, pode ser de todo tipo de famoso que você imaginar. Certo? Você vai pesquisar isso no Google. Aqui tem várias fotos. O que você vai fazer? Você vem aqui no Google, vai baixar essas fotos aqui dos personagens que você quer fazer o antes e depois. E depois você vem aqui no Canva. Eu aconselho que você edite seu vídeo aqui no Canva porque é uma ferramenta totalmente de graça aqui na internet. Certo? Então, faça através do Canva, principalmente se você não domina outras ferramentas de edição. Aí você vai vir no Canva, faz seu cadastro e você vai vir aqui em vídeos. Ok? Vindo em vídeos, você vai escolher o tipo de vídeo que você quer fazer. Se for um vídeo normal, você vai escolher esse aqui, esse primeiro. Se for um vídeo, um shorts, você pode escolher esse aqui no formato TikTok, que dá certo também. Eu vou fazer um vídeo normal, só para mostrar para vocês aqui como exemplo, como é que faz esse tipo de vídeo. Certo? O Canva é uma ótima ferramenta, certo? Para tudo. A gente usa o Canva aqui para praticamente tudo. E ela é de graça, que é maravilhoso por isso. Você vem aqui, Upward. Não, antes você vai vir aqui, olha, em elementos, certo? Eu gosto de fazer assim. E aqui eu vou pegar esse elemento aqui, olha, dessa parte aqui de grids. Vou clicar nesse elemento. E aqui eu vou vir em Uplodes. E eu já tinha baixado a foto aqui de Wesley, né? Wesley Safadão. Aí você, para depois de baixar essa foto, você vai vir aqui, olha, Uplode. Você vai ver onde é que está a foto. Clica nela e vai aqui em Abrir. Pronto, é bem fácil. Aí você vai pegar e puxar essa foto para cá. Vou dar dois cliques para centralizar essa foto aqui. Depois clico aqui em Done. Pronto. Aqui no vídeo, a pessoa fez uma coisa bem elaborada. Colocou a idade, colocou o ano que a pessoa tinha essa idade, o nome, o nome do personagem. Colocou aqui o ano atual e a idade da pessoa no ano atual. Mas você que está começando, que tem um pouco de dificuldade de fazer esse tipo de coisa, de edição, Eu aconselho que você faça assim, olha, apenas isso. Você vem aqui em Texto, você vai clicar, você coloca aqui, olha, Antes. Aí você clica aqui no texto. Aí você clica aqui, olha, em Duplicar. Puxa para cá, clica duas vezes dentro e coloca depois. Pronto. Antes você evitava assim e depois evitava assim. Certo? Esse slide aqui, a primeira parte do vídeo, vai ter 5 segundos. Aqui você clicando, você pode aumentar os segundos ou diminuir. 7 segundos. Você pode aumentar ou diminuir, certo? Vou deixar aqui em 5 segundos mesmo. Para a foto não ficar estática, assim, parada, a gente vai colocar um efeito. É só você clicar aqui na foto. Você vem aqui em Animação. Tem vários efeitos, olha, pessoal. Vários efeitos aqui que você pode usar. Mas eu gosto desse efeito aqui, olha. Esse aqui eu acho legal. Vou clicar. Clicando nesse efeito aqui, você pode colocar o tempo que você quer que a foto fique em movimento. Isso aqui eu não mexo, certo? Vou só dar um play aqui para você ver. Olha, como fica legal. Foi uma coisa muito mais profissional a foto em movimento, certo? Pronto, você criou o DIY Safadão. Vamos dizer que você vai criar de outro artista, outro cantor, antes e depois. Você vem aqui, nesses três pontinhos, clica. E você vai aqui, olha, duplicar a página. Pronto, duplicou aqui, olha. Certo, pessoal? Duplicou. Aí o que você vai fazer? Aí, o que você vai fazer agora? Colocar a foto do outro cantor. Você vem aqui no upload. Vamos dizer que essa foto aqui, a mesma de Wesley, seja outra foto do outro cantor. Você clica, arrasta e coloca no espaço. Você vem aqui, dá dois cliques, centraliza a foto. Pronto. Aqui você vai fazer o seguinte, olha. Depois de... Você vai dar um clique aqui, só para você ver como é que vai ficar o resultado, né? Olha como fica bacana. Pronto. Agora você vai colocar uma música de fundo. Eu aconselho que você pegue as músicas de fundo lá na biblioteca de músicas do YouTube, sem direitos autorais. Eu vou vir aqui, olha. Aí você vem aqui na sua foto aqui no YouTube, clica nela. Você vem aqui em YouTube Studio. Vem aqui em YouTube Studio. E agora você vai vir aqui, vai descer aqui do lado esquerdo. Você vem aqui em Biblioteca de Áudio. Vem aqui em Biblioteca de Áudio. Aqui vai ter várias músicas sem direitos autorais. Está vendo, pessoal? É só baixar essas músicas aqui. Você vai ouvindo a música, olha. Clicando e ouvindo. Pronto. Vai clicando, vai ouvindo a música. Você baixa e coloca em uma pastazinha aí. Sempre que você quiser, você vai usar. Aí depois, para colocar a musicazinha aqui, olha. É só você vir aqui em Uplode também, certo? Aí você clica na música aqui. Deixa eu ver se eu encontro músicas aqui. Aqui é a música, olha. Clica na música aqui e vem aqui em Abrir. Vai fazer o Pio da música, olha. E aqui eu vou ensinar para você como adicionar essa música ao seu slide. Seu slide e o seu vídeo, né? Eu falo de slide porque a gente está trabalhando com fotos. Mas é um vídeo que você vai criar com fotos, né? Um slide vídeo, vamos dizer assim. E você vai adicionar essa música. É só clicar nela aqui, arrastar e soltar. Certo? No local que você quiser aqui. Pronto. Aqui é só puxar, olha. Onde você quer que comece a música. Deixa eu puxar para cá. Pronto. Aí aqui você iguala aqui com o seu slide. Pronto. Aqui você vai ter já a música com o slide. Certo, pessoal? Olha, se eu clicar aqui. É isso que vai acontecer. Vai ficar o seu slide aqui. Certo, pessoal? E você pode narrar, gravar o seu áudio também. Certo? Para você gravar o seu áudio, que é o que eu aconselho com a sua própria voz. Você pode vir aqui no próprio Google. Aí você digitar aqui. Gravador. Gravador de áudio. Gravador de áudio. No próprio Google, pessoal, tem várias ferramentas. Esse daqui, olha. Online Voice Record. No próprio Google tem várias ferramentas aqui para você utilizar. É só você usar o seu microfone que você tem aí na sua casa. Ou mesmo o microfone do computador, se você está começando. Certo? Só vir aqui, dar um play aqui. Gravar seu áudio. Depois vai salvar o MP3. Depois que salvar, você vem aqui e faz o upload novamente. Faz o upload aqui e joga seu áudio aqui junto com o seu vídeo. Certo, pessoal? Aí você vai ter o áudio, vai ter o vídeo, tudo junto aqui. Ok? Aí você vai criar seu vídeo. Depois que você criar o seu vídeo, você vem aqui nessa parte aqui e vem aqui, olha, pessoal, fazer download, certo? Você escolhe mesmo o MP4 e baixa e seu vídeo está pronto. Ok, pessoal? É bem simples de fazer esse tipo de canal. É muito, muito fácil de fazer. Se você tiver dúvidas sobre como... Se tiver mais dúvidas, né? Além da que eu ensinei aqui a você, você procura como editar vídeo aí no YouTube, como editar vídeos no Canva. Vai ter vídeos só falando disso. Eu tenho certeza que seu vídeo vai ficar diferenciado. Mas com as dicas que eu já passei aqui, você consegue já fazer o seu vídeo. Ok, pessoal? Espero de verdade que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma e que você crie seus canais Darks e faça muito sucesso no YouTube.